Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Essa é uma foca! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Esse é um pato! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Essa é uma ovelha! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Esse é um lobo! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Esse é um gato! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Esse é um cachorro! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Aja 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 a tende aBR Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele ficava com uma Andando ia com outra Ficava apaixonada As galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Procure só o lindo Bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele fretava com uma Andando ia com outra Ficava apaixonada As galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Um curiçol lindo Bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Cuidão com o galinho Peligroso Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru E tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água Eu preciso Essa música Que mamãe sabe cantar Ao água Bato, 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 bato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água Bato, 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 bato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água Bato, 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 bato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru E tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água Eu preciso Essa música Que mamãe sabe cantar Ao água Bato, 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 bato Bem molhado Também fico sem sapato Ao água Bato, 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 bato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água Bato, bato, bato Que é hora de nadar Ao água Bato, bato, bato Logo temos que jantar O papagaio Pepe é imprometido Um pouquinho falador Ele é muito espertinho Sempre entra na roda Quando não tem que falar Sobe a sua cabeça Tem penacho grande Deixa o penteando Andando, vai E lhe dera de presente Aquele grande pente Pra se poder pentear Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Vamos papar O papagaio Pepe Mora nesse canho Livre e muito tranquilão Muitas vezes Seu carro sai pela cidade Vai olhando Vai olhando sem parar Com tanto barulho E é distraído Pela rua se perdeu Mas falando no cantinho Como os passarinhos Uma vicinha Um ajô Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia! Vamos papar! 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 Tchau, tchau. A professora hoje ensinou Que a senhora trabalha sem parar E nos dá o leite, o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável E o gosto é muito suave Tô na vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite, o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável E o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar Dona vaca, dona vaca Quando no campo eu a vejo passear Com seus filhinhos eu jogo um beijo Dá pra ver que você é uma boa mamãe E nos dá o leite, o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável E o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar E nos dá o leite, o doce de leite E a manteiga que coloco no meu pão Tomei o queijo tão saudável E o gosto é muito suave Dona vaca, a senhora sabe trabalhar Todos os passarinhos, vamos dançar Passarinho quer dançar O ravixo vai dançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Porque tem canto pra cantar Alegria de viver Seu virginho quer abrir As asinhas safadinhas E o ravixo vai mexer Joelhinho vai dobrar Pensadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte Cruzar de norte a sul Dança sem parar Dança sem parar Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e mar Passarinho quer dançar Passarinho quer dançar O ravixo vai dançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Quer ter canto pra cantar Alegria de viver Seu virginho quer abrir As asinhas safadinhas E o ravixo vai mexer Joelhinho vai dobrar Dançadinho só pra ver Vamos voar Vamos voar Todos os passarinhos Celebrando Vamos dançar E agora Mais uma vez Passarinho quer dançar O ravixo vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Passarinho quer dançar Quer ter canto pra cantar Alegria de viver Passarinho quer dançar Seu virginho quer abrir As asinhas safadinhas E o ravixo vai mexer Passarinho vai dobrar Dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e irmã É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e irmã É dia de festa Dança sem parar Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e irmã É dia de festa Se depois voar no azul Cruzar de norte a sul Cruzar de norte a sul Estou um pouco manca Mas não ligo Porque eu gosto muito de dançar Vamos dançar um pouquinho? Vamos! Vamos dançar! A dona barata Com um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Você gosta de dançar comigo? Legal, hein? Muito bom! Vamos, vamos dançar! A dona barata Com um calção engraçadinho Toda cheia de botões Enfeitada com jeitinho Ai, que calção mais engraçado Diziam os ratinhos Mas ela não ligava Nem propunhando os passarinhos Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não tem suas duas patinhas As duas de atrás Dona barata, dona barata Já não pode caminhar Ela não beijou as duas patinhas A sua magia traz Uma barata, uma barata Já não pode caminhar Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha é magricela e depenada Vita em pele de galinha A vizinha depenada A galinha é magricela Da vizinha Bota olhos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota Sem parar A galinha Magricela Bota ovo Sem parar A galinha Magricela É magrela de botar A galinha é magricela E bota um E bota dois E bota três A galinha é magricela Vira a campota E bota quatro de uma vez A galinha é magricela E bota três E bota cem E bota mil A galinha é magricela Bota ovo E bota a banca De mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha A galinha tá vizinha A vizinha magricela E depenada Vita em pele de galinha A vizinha depenada A galinha é magricela A galinha é magricela Da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota Sem parar A galinha magricela Bota ovos Sem parar A galinha magricela A galinha magricela É magrela de voca A galinha magricela E bota um E bota dois E bota três A galinha magricela Vira a campota E bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota três E bota cem E bota mil A galinha magricela Bota ovo E bota a banca De mais bela do Brasil É magrela É magrela Como a fuga aventureira Decidiu viajar Preparou sua equilibrinha A porta posteirar Onde achou o pelotinho Apareceu sozinho Esse é o meu transporte, disse a pulga e pulou E assim sim, se viajou, jojou na orelha do cachorro no nosso A pulga da viajeira, quem sabe até onde chegou E assim sim, se viajou, jojou na orelha do cachorro no nosso A pulga da viajeira, quem sabe até onde chegou Uma pulga ventreira, decidiu viajar Preparou sua equipe e gingi na porta posterior Um cachorro peludinho, apareceu sozinho Esse é o meu transporte, disse a pulga e pulou E assim sim, se viajou, jojou na orelha do cachorro no nosso A pulga da viajeira, quem sabe até onde chegou E assim sim, se viajou, jojou na orelha do cachorro no nosso A pulga da viajeira, quem sabe até onde chegou Uma história eu vou contar Que faz de um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma Mas um dia o caminhão Explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou E sua porquinha chorou o bezerro Voou o pato O cachorro E aquele galo Aquele galo só deslayou O cabelo O cabelo O cavalho O cabelo 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 A hora se termina e ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso a fazenda de Zenon Na fazenda tem sossego, mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado que explode o bumbum Gritou a porquinha, chorou o bezerro, voou o pato O cão latiu, mugiu a vaca, bateu o cavalo E aquele galo só deslanhou Ouvia a porquinha, o bezerro, o pato, o cachorro A vaca, o cavalo, o galo que barulho arrumou Ouvia a porquinha, o bezerro, o pato, o cachorro A vaca, o cavalo, o galo que barulho arrumou Bem cedinho de manhã Quando vai sair o sol Todos juntos na fazenda Inventam uma canção Quem canta é a vaca Com seu chapéu azul Col, col, col Diz a galinha falando alto Na varanda do amor E ouvi Os pintinhos amarelos são os que cantam assim Mê, mê, mê É a ovelha que ouvi, monzela, pula só em pé Quá, quá, quá Os patinhos na lagoa começaram a cantar I, pi, 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 pi Um porquinho divertido cantando a mesma canção Quando cai o sol quentinho Todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite Não para de cantar Um pica pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começa a gritar Um pica pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica pau louco e uma passarinha Com risco da gaita começa a gritar A gaita passarinha Todos vamos dançar E o pica pau Começa a gritar A gaita passarinha Todos vamos dançar E o pica pau Começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com o risco da gaita começa a gritar A gaita passarinha Todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha Todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Baila com a pica-pau louco e uma passarinha Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no galinheiro, não está Está no limoeiro, não está Está botando ovos, não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no meu balcão, não está Está no caminhão, não está Andando com o zinão, não está Não está, não está Não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está com o zinão, não está Estou vendo o seu leio, não está Está no chiqueiro, não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça, a pataraça não está Porquinha, porquinha, foi passear Naquela fazenda e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o patinho e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega a patinha e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega uma velha e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o seu galo e começa a cantar Porquinha, porquinha, foi passear Chega o papagaio e começa a cantar Porquinha, porquinha, chegou de passear Cansada e deitada e apagou Martim achou um ratinho Embaixo de um botão, botão, botão Mas que ratinho, mais pequenininho Mas que brincalhão, era uma tim-tim-tim Escondeu o ratotu dentro de uma meia-iá Dentro de uma meia-iá Escondeu o ratotu que achou uma tim-tim-tim Embaixo de um botão, botão, botão Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários e sem preguiça Leva a gente na escola, leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem gostinha, barriguinha, tem gostinha Tem gostinha, barriguinha, como a dona farinha Mas de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Puxa o ratotu dentro de uma meia-iá Puxa o ratotu quando não liga Tem gostinha, barriguinha, como a dona farinha Mas de todos tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito e gosto muito dele Se um dia ele ficar velhinho Vamos cuidar dele com carinho Leva a gente na escola, leva a avó na sua loja Pra vender o queijo, o leite e a manteiga Tem gostinha, barriguinha, como a dona farinha Mas de todos tá fazendo ele o melhor A pequena aranha subia pela pica A chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E se visse a aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica A chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica A chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E se visse a aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica A chuva chegou levando ela embora Depois o sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou O galo prego foi dormir O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu calor em pó Todo mundo espera seu calor em pó O sol não saiu porque não ouviu O galo prego foi dormir E de manhã ele não cantou Todo mundo espera seu calor em pó O sol não saiu porque não ouviu Eu conheço outro galo prego E é igual de preguiçoso O galo prego não pinta Quem pinta é o pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor O galo prego não pinta O galo prego não pinta Pintando pintas pintor O galo prego faz pintas Pintando pintas pintor Que Viva os Norgos! Que Viva! O Piru e a Pirua vão se casar Felicidade vamos lhes desejar O Piru e a Pirua vão se casar Felicidade vamos lhes desejar Ei, Piru, vem pro moninho! Venha a linha comigo! Vem e seja meu marido! Eu sou o Piru e caço contigo! O Piru e a Pirua vão se casar Felicidade vamos lhes desejar O Piru e a Pirua vão se casar Felicidade vamos lhes desejar Ei, Piru, vem pro moninho! Venha a linha comigo! Vem e seja meu marido! Eu sou o Piru e a Piru e a Pirua! Eu sou o Piru e a Pirua vão se casar Felicidade vamos lhes desejar O Piru e a Pirua vão se casar Felicidade vamos lhes desejar Ei, Piru e a Pirua vão se casar Ei, Piru, vem pro moninho! Venha a linha comigo! Vem e seja meu marido! Eu sou o Piru e caço contigo! Vou e a Piru e caço contigo! E aí monta- O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos nos desejar O peru e a perua vão se casar Felicidade vamos nos desejar Ei peru vem pro muninho Venha alinhar comigo Vem e seja no marido Eu sou peruca, sou contigo! No marido IEEEAA IEEAAA Us we entregriu Três porquinhos desobedientes A mamãe disse que não Foram longe de passeio Foram pra longe sem permissão Veio o lobo e comeu Um porquinho, um sapatinho De uma moldidinha só O rapinho ele tirou E safadinho, rapinho de gatinho Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pula os coelhos Frente ao espelho Dão uma volta e se vão Pula os coelhos Pula os coelhos Frente ao espelho Dão uma volta e se vão Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Jogam muitos beijos Mua, mua, mua Todos os coelhos Dão uma volta e se vão Jogam muitos beijos Mua, mua, mua Todos os coelhos Dão uma volta e se vão Na rádio eu tinha um pinto Na rádio eu tinha um pinto Na rádio eu tinha uma galinha E a galinha cor Na rádio eu tinha um galo O galo, o galo, o galo, o galinha cor Na rádio eu tinha um galo Na rádio eu tinha um peru O galo, o galo, o galo, o galinha cor E o pintinho, o pio E o pintinho, o pio E o pintinho, o pio Na rádio eu tinha uma pomba Na rádio eu tinha uma pomba E a pomba O peru, o galo, o galo, o galinha cor O pintinho, o pio E o pintinho, o pio E o pintinho, o pio E o pintinho, o pio Na rádio eu tinha um gato Na rádio eu tinha um gato E o gato, o galinha cor E a pomba O peru, o galo, o galo, o galinha cor E a galinha, 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 a gal E a pomba ru E o piu glu 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 Calucora cocó E o pintinho piu Na rádio eu tinha um bode Na rádio eu tinha um bode E o bode veio a cabra nele E o beijou a uau E o gato miau e a pomba ru E o piu glu 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 Calucora cocó e o gali a cor E o pintinho piu Na rádio eu tinha uma vaca Na rádio eu tinha uma vaca E a pomba ru E o bode veio a cabra nele E o gato miau e a pomba ru E o piu glu 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 Calucora cocó e o gali a cor E o pintinho piu E o pintinho piu Na rádio eu tinha um bode Na rádio eu tinha um bode E a pomba ru E a pomba ru E o bode veio a cabra nele E o gali a cor E o bode veio a cabra nele E o pintinho piu E o pintinho piu E o pintinho piu Na rádio eu tinha um bode Não há nada de ver, não há nada de ver Eu não vou ver, eu não vou ver Brum, eu vou ver, brum, eu vou ver Brum, eu vou ver, eu vou ver Ah, ah Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do cavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do cavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do cavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do cavião Seis patinhos eu conheci Cortos, maduros e claros iro-pi Tinha um monte especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac Quac Se cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Se cincha a rada Meu carrinho que não para Muito menos cozinhando Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz O meu carro tem lucinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Furei o meu pneu Furei o meu pneu Furei o meu pneu Descente a roda Meu carrinho que não para Muito menos cozinhando Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade eu vou feliz E é brincadeira 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 Obrigado.